Boa tarde, pessoal. Começando aqui mais um conteúdo direto do palco empreendedor da Campus Pari Bahia 2018. Vamos falar sobre empreendedorismo e tecnologia na Bahia com jovens que estão mudando o cenário do empreendedor aqui em Salvador e todo o estado da Bahia. Eu sou Pablo Reis, sou jornalista, sou gerente de conteúdo da Aratu e também tem um stand aqui na Campus, na área open. Se vocês quiserem participar com a gente, a gente está ali logo atrás. Temos um estúdio transmitindo ao vivo, inclusive essa palestra está sendo transmitida ao vivo pelo facebook.com.br. Temos aqui quatro representantes do ecossistema da tecnologia e do empreendedorismo. Eu vou apresentar cada um deles e pedir uma breve descrição do que estão fazendo no momento. O André Argolo é da Startonep, uma startup voltada para tecnologia, voltada para negócios. Boa tarde, André Argolo. É um prazer conversar com você aqui. Boa tarde, Pablo. É um prazer todo meu. Você quis ser empreendedor por quê? O que é que te motivou para empreender? O que me motiva mais, Pablo, é o desafio, né? É poder criar um mercado que aqui em Salvador é um mercado ainda tão fraco e que está de crescimento. Então esse desafio de criar esse mercado, de poder mudar o cenário local, é o que me motiva a empreender aqui em Salvador. Muito bem. Vocês vão ver que os outros participantes também são movidos por esse tipo de desafio. Daqui a pouco a gente vai abrir as perguntas para cada um de vocês fazerem. Felipe Souto, boa tarde. Seja bem-vindo aqui a um conteúdo da Campus Pari. Parabéns pelo seu trabalho. Eu queria que você explicasse o que é que te motivou a empreender num mercado tão difícil quanto a Bahia. Bom, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Alongada da hora, né? Já todo mundo aqui com fome, meio-dia. Mas empreendedorismo, antes de responder a sua pergunta, é isso. É persistência. A gente aguenta fome, sede e a gente vai tocando adiante. Então, eu acredito que o que me motivou a ser um empreendedor é exatamente a vontade de você fazer a diferença na vida das pessoas. Hoje, coisa até engraçada, aqui na frente tem meus dois filhos e se eles me perguntarem o que é que eu vou fazer, o que é que você acha que eu devo fazer da minha vida? Eu vou dizer, meu filho, empreenda. Então, nós estamos inseridos nesse cenário já tem algum tempo. Hoje, com uma plataforma de crowdfunding, já já a gente vai poder discutir um pouco melhor. Já tivemos outras iniciativas. Mas, de fato, o empreendedorismo, na minha visão, na nossa visão, é que é o que move. É o que faz a diferença na vida das pessoas. E, hoje, o ecossistema está muito mais propenso, muito mais impulsionador dessas iniciativas. A exemplo desse evento, que é o segundo ano que acontece aqui e com muito sucesso. Então, obrigado aí, Pablo. Legal. O Felipe vai explicar daqui a pouco que plataforma é essa de crowdfunding que ele está montando e trazendo aqui. Acabou de ser recém lançada, não é isso? Exatamente. A plataforma, ela será lançada. Ela está pronta. Inclusive, o desenvolvimento dos meus amigos aqui da Start on App desenvolveram um trabalho bacana na plataforma. A gente está muito satisfeito com o resultado. E ela será lançada oficialmente em um evento de grande porte relacionado à Fintech que ocorrerá em São Paulo, que é o Fintech. Fintech Conference vai ser em São Paulo agora no início de junho. Dia 6 de junho, a gente está lançando essa plataforma oficialmente. Ok. Daqui a pouco a gente vai saber também, quem não conhece, o que é Fintech e como isso pode mudar os negócios, pode mudar as transações financeiras em todo o mundo. Tenho aqui Iago Caetano, que não é baiano, é do Piauí, mas se radicou aqui na Bahia e está empreendendo, está empreendendo aqui há um bom tempo na Bahia. Iago hoje pertence à Start on App também, na parte comercial, de planejamento, de tudo isso, não é isso? E ele vai falar com vocês os antigos empreendimentos que ele já fez e por que é que ele estacionou, pelo menos parcialmente, na Start on App atualmente. Seja bem-vindo, Iago. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui. Boa tarde, Pablo. Prazer estar aqui sendo entrevistado por você, batendo esse papo. Eu já empreendi em duas startups antes, juntamente com o André Argolo. Foi o Vumbora e o App Drinks. O Vumbora é um aplicativo de caronas compartilhadas. Foi feito por estudantes da Ufiba. A equipe já existia e eu fui convidado posteriormente para fazer parte disso, juntamente com toda a equipe da Start on App. E o App Drinks é um marketplace de bebidas, certo? Então, a gente queria ser o iFood das bebidas aqui em Salvador. O mercado não ajudou, a nossa inexperiência não ajudou, só que isso nos abriu muitas portas para que a gente fundasse a Start on App, que é uma agência de tecnologia voltada para o mercado de startups. Então, hoje a gente trabalha como setor de TI dessas startups, de várias startups que querem ser desenvolvidas. E também prestamos suporte a alguns portais, a algumas empresas que já têm sua tecnologia desenvolvida. Nós prestamos esse serviço de suporte, como é o caso da TV Aratu. E é isso, Pablo. O que me motiva, não sei se você me perguntou isso, mas eu vou dizer que eu compartilho tanto com o André quanto com o Felipe, que o que me motiva é o desafio e o que me motiva a fazer a diferença na vida das pessoas. Então, hoje com a Start on App, a gente consegue levar a tecnologia para empreendedores que estão com dificuldade nesse sentido. Então, várias pessoas têm várias ideias legais, têm vários negociadores bons, vários vendedores muito bons, mas não conseguem tirar a ideia do papel por conta da tecnologia. E junto com a Start on App, a gente está modificando essa vida. Um exemplo disso é o Felipe, que está aqui do nosso lado. Ele é nosso cliente, certo? Então, é um empresário já formado do setor financeiro de investimentos. E ele queria fazer essa fintech, contou com a ajuda da Start on App para poder fazer essa ideia rolar. Então, isso é o que me motiva. Legal. Vocês estão percebendo que todos eles têm em comum, além da idade, da juventude, da idade reduzida, todos eles têm em comum a capacidade, a força de realização. Eles são inconformados com o ambiente atual e querem que o próprio trabalho ajude a mudar esse ambiente, a melhorar esse ambiente. O quarto participante é o presidente da Associação Baiana de Startups, Eduardo Lobo. Eduardo, seja bem-vindo. O que é uma startup, para quem não conhece, uma parte do nosso público pode não conhecer, e por que é importante a Bahia ter uma associação de startups? Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, é convite da Start on App, uma startup, um grande case de startup baiana, que a gente tem acompanhado já há algum tempo. E é muito parceira do ecossistema, ajuda muita gente aqui na Bahia. E é muito importante a gente difundir o conceito de startups. As pessoas têm muita dúvida em relação ao significado de startup. E eu gosto muito de usar a definição aqui do Sebrae. O Sebrae define startups como um grupo de pessoas que constrói um modelo de negócio repetível e escalável num ambiente de extrema incerteza. Ele é repetível porque você pode vender o seu produto em uma escala global, em qualquer lugar do mundo que você esteja. E ele é escalável porque você consegue aumentar muito a receita sem aumentar o custo. E isso aí é uma grande vantagem e um dos motivos porque chama tanta atenção de investidores as startups. E o ambiente de extrema incerteza é porque ele trabalha com inovação. São negócios disruptivos. Mesmo que sua startup chegue a um patamar muito alto, você nunca tem certeza se ela vai continuar sendo a startup uma grande empresa a longo prazo. Porque as tecnologias mudam tudo. E a gente vê aí Netflix, AirBnB, Uber. Mesmo as empresas valendo bilhões, a gente não tem certeza se elas vão continuar existindo daqui a 10 anos. Esse é o ambiente de startups. E a gente aqui na Bahia tem desenvolvido, tem tentado desenvolver bastante o ecossistema porque a gente acredita na cultura empreendedora. E acredita que a inovação e o empreendedorismo é a força motriz que vai fazer a gente mudar o país. Vai fazer transformar a economia e mudar as pessoas. E no final, empresas são feitas por pessoas. E só existem boas empresas se tiver boas pessoas. E você for aumentar o ecossistema, contribui para você transformar essa mentalidade. Você despertar na pessoa interesse em empreender, em transformar, em inovar. E empreendedor é resolver do problema. A gente empreende porque a gente resolve o problema de alguém ou de muita gente. E se muitas pessoas fizerem isso, a gente vai começar a conseguir resolver muitos problemas da humanidade. Mesmo que a gente crie outros, a gente vai começar a resolver os foram criados também. Então, o papel da ABAS, da Associação Bairro Startups, que eu estou representando aqui, é melhorar esse ambiente, fomentar, fazer com que mais pessoas venham, empreendam, transformem, criem suas startups e recebam apoio. A mensagem que a gente passa é que, para vocês que são empreendedores, é que vocês não estão sozinhos. A gente está aqui para apoiar vocês. Não só a ABAS, mas a gente quer formar uma cadeia de parceiros e pessoas que possam apoiar o empreendedor, como a Startup NEP e outras mais que existem aqui na Bahia. E isso tem melhorado muito ao longo dos últimos dois anos. O fato de a gente estar aqui no palco da campus é uma prova disso, num grande evento, um evento que tem no mundo todo. E a gente tem conseguido esse espaço. Isso é muito bacana. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Esse é Eduardo Lobo, presidente da Associação Baiana de Startups. Cumprimentando meu amigo ali, Yuri Almeida. Um abraço para você também. Eduardo, eu quero saber de você. Daqui a pouco eu vou passar a palavra para todos os outros três participantes. Se você tivesse que dar um conselho aqui para o público que está nos vendo e também pelas redes sociais. O pessoal quer empreender. Todo mundo hoje empreender é a palavra do momento. Quais as três características que não podem faltar no empreendedor que quer ser bem-sucedido? Para você empreender e ser bem-sucedido, existem muito mais fatores do que apenas três. Mas se eu pudesse falar três, como dica para quem quer empreender, conheça, aprenda e aprenda. O aprendizado e o conhecimento é extremamente relevante para você empreender no mundo de hoje, da nova economia, do novo mercado. A gente já passou da era da informação, a gente já está na era do conhecimento. E se as pessoas não se derem conta disso, eles vão construir negócios relevantes que vão ficar pelo caminho. Então, aprender e conhecer é o primeiro passo. E aí, depois disso, você vai ter que persistir, você vai ter que arriscar, você vai ter que ser suscetível ao erro, errar rápido, aprender rápido, ser resiliente, buscar a sua galera, buscar ajuda, isso que a gente fala muito também. Quem quer empreender tem que achar a sua galera. Aí, o Iago contou um caso aqui, ele teve que achar a galera dele na Start On App. Então, você não vai fazer nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. Você, quando quer empreender, você começa buscando a sua equipe, formando a equipe, depois você vai buscar cliente, depois você vai buscar parceiro, vai buscar fornecedor. Então, ninguém constrói nada sozinho. Acho que a mensagem que eu gosto de deixar mais forte é essa de conhecer e aprender. E aí, esse é o início, que você, conhecendo e aprendendo, você vai conseguir fazer tudo depois. Esse é o caminho. Esse é o conselho de um empreendedor em série. Ele se autodenomina um Serial Entrepreneur. Essa história é até engraçada, porque me convidaram para falar uma vez e pediram minha mini bill. Aí, eu falei lá das empresas que eu já fundei, que eu já fracassei e que eu tenho até hoje. Aí, o cara, pô, está muito grande. Vamos resumir, você é empreendedor serial. Já que você está dizendo. Legal. Aprender, aprender, aprender foi a dica e conhecer também o negócio foi a dica de Eduardo, que é presidente atualmente da Associação Baiana de Startups. Aí, eu pergunto para André Argolo, que é outro jovem empreendedor aqui da Bahia. Você tem uma característica de ser muito autodidata. Você acha que a educação formal, e aí vale para todos, a educação formal hoje precisa ser melhor adaptada aos novos momentos? E quais as ferramentas que todos nós temos acesso, que podemos aprender, e aí estão disponíveis para qualquer um? Eu concordo totalmente com o que a Eduardo estava falando agora. Eu acho que a questão da comunidade é a principal importância do que a Abas traz para poder representar para Salvador. E é uma instituição que representa, mas essa ideia de comunidade tem que ser mais geral. Então, acredito que a união faz a força. E, quando você colabora, isso daí termina potencializando o aprendizado. Eu sou desenvolvedor, sou programador, e para mim, na minha formação, o que mais complementou a educação formal foi a educação através da internet. Então, você poder potencializar seu conhecimento através de compartilhamento via internet, você poder conversar com programadores, designers, empreendedores de qualquer lugar do mundo, eu acredito que isso daí seja o grande diferencial para poder complementar o que hoje a universidade consegue entregar. Sobre a questão do formal, da educação formal, eu acredito que tem muito o que se mudar ainda. Acredito que nas décadas que foram passadas, a universidade não se adaptou a essas mudanças e acredito que a conexão que hoje já existe já no meio global, a universidade tem que se adaptar. Hoje a gente tem vários exemplos de universidades já digitais, como a Udemy, e a universidade vai ter que se adaptar para poder conseguir entregar esse tipo de conteúdo em tempo real. Hoje você aprendeu uma coisa para utilizar o processo da vida já não existe mais. O aprendizado tem que ser constante, as coisas mudam muito rápido e a universidade vai ter que acompanhar também essa mudança, Pablo. Legal. O André também tem várias dicas, daqui a pouco ele vai falar várias dicas para você que quer empreender o seu negócio e ainda não sabe como fazer, não é isso, Isa? Ainda não sabe como fazer, vai poder saber daqui a pouco. Felipe Souto, você que é da empresa Blocks, você já deu um pequeno indício do que é que sua empresa está fazendo, o que é que vai propor para o mercado. Para mim, é uma ideia inovadora você ter o crowdfunding no segmento imobiliário. Como é que surgiu essa ideia? Explica melhor para o pessoal aqui da Campus que ideia é essa. Então, perfeito. Olha, quem ficar aí até o final vai ter dica de como ganhar dinheiro, viu? Então, pode ir chegando. É, exatamente. Então, pessoal, eu tenho já algum tempo na área financeira, no mercado financeiro, pegando até o gancho da questão da educação formal. Eu sou advogado de formação, para vocês terem uma ideia, e trabalho há 12 anos, mais de 12 anos, com gestão de recursos, com investimentos. Investimentos que a gente conhece, fundos de investimentos, CDBs, diversos ativos financeiros. Recentemente, houve um ímpeto dos meus sócios, da gente investir no que nós denominamos na criação de uma fintech. O que é uma fintech? Uma fintech nada mais é do que uma empresa de tecnologia que vem possibilitar ou trazer soluções financeiras para as pessoas. Você tem fintechs hoje de crédito, você tem fintechs de investimento, você tem fintechs de meios de pagamento. A verdade é que o mundo, como foi já colocado aqui, ele está mudando em uma velocidade absurda. Os bancos que outrora centralizavam 100% das soluções financeiras para as nossas vidas, não mais vão existir da forma que a gente vê hoje. Você vai ter um pedacinho de cada segmento do segmento bancário dentro de um determinado aplicativo, seja seguros, seja financiamento, seja empréstimo, empréstimo, enfim. Bom, a Blox, ela nasce exatamente de uma visão, de um problema que existe, que é a necessidade de empreendedores imobiliários, me refiro às construtoras, eu me refiro às incorporadoras, de conseguir, de forma ágil, barata e fácil, financiamento para as suas obras. Ora, surge então no Brasil o que nós denominamos de crowdfunding. O crowdfunding foi regulamentado, inclusive, através de uma instrução recente da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, instrução 588, ela regulamentou a captação de recursos via internet. Então, a Blox, ela vem dentro dessa toada da instrução 588, possibilitando que os empreendedores imobiliários que queiram lançar determinados empreendimentos e precisam de recursos, façam ofertas do seu empreendimento para captar recursos de investidores. E quem são esses investidores, pessoal? Somos nós, nós, pessoas normais, que estamos com os nossos recursos aplicados, por exemplo, mil reais, dois mil, três mil, dez mil, aplicados na poupança ou em um determinado produto no banco, hoje pagando muito pouco, porque a gente teve uma queda recente da taxa de juros abrupta, saiu aí da casa dos seus dois dígitos para 6,5% ao ano. Então, esses investidores, em qualquer lugar do Brasil, quiçá do mundo, vão poder investir nesses projetos imobiliários em troca de um retorno, um retorno financeiro que vai estar remunerando esse investidor muito melhor do que o que você tem em qualquer... Felipe, desculpe te interromper, isso não significa necessariamente que eu estou comprando imóvel, né? Perfeito, você tem diversas modalidades, você não está comprando imóvel. Sua pergunta é muito boa pelo seguinte, porque a gente possibilita com a plataforma de crowdfunding que o investidor participe, participe da melhor fatia de investimento dos bancos. Então, o que o Bradesco faz, que é financiar uma incorporação que a Arca Engenharia está lançando e cobrar da Arca Engenharia juros, eu estou dizendo o seguinte, nós investidores, com o poder do crowd, com o poder da multidão, podemos juntar mil seu com mil seu com mil seu com mil seu, a empresa de engenharia vai nos pagar juros por esse empréstimo que nós estamos fazendo e vai remunerar o nosso capital. Ou seja, a Fintech vem solucionar um problema e preencher um elo da cadeia que é tirar dos bancos a fatia do crédito imobiliário e possibilitar que as pessoas comuns possam rentabilizar o seu capital emprestando para bons empreendimentos. Então, não. Nesse caso, nós não somos uma plataforma de venda de imóveis, nós somos uma plataforma de investimentos imobiliários. É, ora, você é empreendedor, quer construir um prédio, você não tem dinheiro, para começar a construção. Você precisa de quanto? Cinco milhões de reais? Ok. Vamos fazer essa oferta de cinco milhões de reais na nossa plataforma. Eu vou juntar mil de cada empreendedor, de cada investidor, desculpe, e esse investidor quer o que em troca? Ele quer investir mil para daqui a 24 meses, 36 meses, 48 meses, ele ter mil e trezentos, mil e quinhentos, mil e quatrocentos. É isso aí. Perfeito. Esse é Felipe Solto, da empresa Blocks. Daqui a pouco eu vou abrir para as perguntas. Por favor, guarda aí sua pergunta que é muito importante para a gente. Antes de eu passar para o Iago, eu quero saber, Felipe, é seguro você fazer negócio, transação imobiliária, sem nem ir no local, sem nem ir em uma agência bancária, sem nem assinar um contrato físico? Isso é seguro? Você garante que a pessoa não vai ser lesada com isso? Perfeito. Então, o Brasil hoje, eu já estive em várias fases e várias etapas da cadeia do mercado financeiro. O Brasil hoje, ele é um país extremamente regulado no quesito internet, no quesito investimento. Como eu comentei para vocês, tudo isso passa por uma regulação extremamente burocrática da CVM, que é o xerife do mercado financeiro para que ninguém esteja vendendo, vamos dizer, sonho ou lesando os investidores. A CVM, ela autoriza a plataforma, inclusive, o pessoal sabe bem as dificuldades que nós tivemos de preencher todos os requisitos. Sim, é muito comum a pessoa hoje investir sem ir, sem estar no local ou transacionar. Os contratos, eles existem, são todos contratos eletrônicos, hoje via assinatura eletrônica, e basicamente, quando o investidor, ele entra nesse empreendimento, ele tem como garantia, uma garantia real, uma garantia imobiliária. Então, você basicamente assina virtualmente um contrato de mútuo, ou seja, eu estou lhe emprestando mil reais, você vai me dar de volta mil e quinhentos, só como exemplo, você vai me dar de volta mil e quinhentos em vinte e quatro meses. Eu assino eletronicamente com o empresário um contrato de mútuo, e nesse contrato de mútuo, se ele não me pagar, o que é que eu tenho em garantia? Eu tenho uma fração do empreendimento em garantia. Então, obviamente, temos que tomar todos os cuidados, a nossa plataforma é responsável pela seleção e triagem do que a gente coloca na oferta, coloca à disposição dos investidores, mas a gente vê que esse paradigma da insegurança, ou esse paradigma de você precisar ver para crer, ou pegar para poder investir, ele vem caindo com toda a questão da tecnologia que facilita. Esse é Felipe Souto da Blocks, uma empresa que está facilitando o financiamento imobiliário, já me interessei, daqui a pouco eu vou conversar com você, quero saber melhor como é que eu posso investir nos trocados que eu tenho ali guardados. Daqui a pouco a Abigail vai passar para meu amigo aqui que vai perguntar para o Felipe Souto. Iago, o Felipe falou aqui do poder da Crown, o poder da multidão. Você concorda que essa multidão unida, ela consegue já ir eliminando alguns intermediários que são indesejáveis nos processos, nas transações, principalmente nas transações financeiras? Com toda certeza, Pablo, eu acho que quando se unem, quando a gente não precisa de intermediário, quando a tecnologia no nosso caso, que é a nossa vivência, ela ajuda a eliminar esse intermediário, ganha todos os lados, menos do intermediário obviamente, mas ganha quem está ofertando, ganha quem está consumindo, ganha o tempo, então você não ganha só financeiramente, você ganha no seu tempo também. Antes, como o Felipe falou, para você fazer um investimento imobiliário, você tem que ir num banco, você tem que pegar uma fila, marcar horário, e hoje não, hoje você vai poder fazer da sua casa com o tempo livre, com o seu horário livre, tudo eletronicamente e com toda a segurança, no caso do Blox, garantido pela CVM. Eduardo também tem empresas de terceirização, não é Eduardo? Então, hoje ele está trabalhando também, pelo que eu vi, trabalhando na tecnologia para que as empresas consigam também fazer um serviço mais rápido, essa agilidade, para que não precise necessariamente ter que ir localmente às empresas para fazer negócio, para fazer a contratação. Então, isso com certeza, Pablo, a multidão se juntando, conseguindo tirar os intermediadores e ganha todos os lados. A tecnologia vai dar força, vai potencializar essa capacidade da multidão de mobilização e de exercer pressão onde deve. Por favor, vamos abrir para as perguntas. Foi ele mesmo, Abigail. Fique à vontade, diga seu nome, se apresente a todos e pode mandar ver. Boa tarde. Meu nome é José Carlos. Na realidade, ele já respondeu a minha pergunta que eu faria a respeito da garantia que o investidor teria nesse investimento inicial que ele ia ter para essa incorporadora, vamos dizer assim. Você perguntou e ele respondeu. Que legal, José Carlos. É bom saber que você está se interessando por esse projeto porque quanto mais a sociedade baiana local incentiva ações e projetos desse tipo, mais a gente tende a crescer. E aí eu venho para Eduardo Lobo. A Bahia já está preparada, a Bahia que eu digo, a sociedade em geral já está preparada para receber e para incentivar essas startups que vocês tanto agregam aí na associação? A mentalidade ainda precisa mudar muito. Vou só voltar um pouquinho ao que vocês estavam falando do poder da multidão. A gente estava comentando ontem em uma reunião que estava tendo aqui o poder das tecnologias em aproximar pessoas sem precisar de intermediários. A gente brinca P2P. é pessoa para pessoa. Não necessita mais intermediários. Acabou essa história. A gente está falando do Wikipedia. Todo mundo conhece o Wikipedia aqui. Estava tendo o jogo do Bahia ontem, eu acho. A gente estava com o pessoal de Minas aqui. Começou a falar de futebol. Ele era do Cruzeirense. E aí o Rodrigo Paulino até pegou, abriu o celular. O Wikipedia vamos comparar entre os dois times. Aí tinha lá o Wikipedia e a gente ficou impressionado com a quantidade de informação que tinha lá. E todas as informações foram colocadas por pessoas. Não teve nenhum intermediário. Não teve nenhuma instituição. E a informação era real, verdadeira, em tempo real. Porque se alguém coloca a informação falsa do Cruzeiro, o cara do Atlético vai lá e corrige. então a gente ainda não se deu conta do poder das pessoas. A gente tem que se dar conta que a gente não precisa mais de intermediário. O Uber está aí, blockchain, equipe de moeda, bitcoins. Recentemente eu escrevi um artigo chamado Nós Amamos Fintechs. Eles falam nós empreendedores. Porque eu sou entusiasta de fintechs. Fintechs é fantástico. O papel que o banco desempenhou hoje na sociedade é um papel muito concentrado. A gente acha que existe um sistema financeiro sólido. Mas é o maior monopólio que existe. Porque todo mundo deixa dinheiro no banco. Todo mundo deixa dinheiro no banco. Existe uma instituição por trás disso, o Banco Central, que controla tudo. E as Fintechs estão vindo para desburocratizar e ainda continuam sendo impedidas pela regulamentação. Então, a gente tem o Banco Neon, o Banco Inter, o Nubank. O Nubank já é um unicórnio, é uma startup brasileira que vale mais de um bilhão de dólares. E crowdfunding também é um mercado fantástico. Você permitir uma pessoa comum que não entende de investimento, comprar, fazer investimento imobiliário, que é feito com LCI no banco, é uma complicação, é difícil, ninguém entende nada. E as pessoas vão ter a opção de tirar o dinheiro da poupança, que é um dinheiro que rende menos que a inflação. eu brinco com todo mundo que não entende, porque eu falo deixar o dinheiro na poupança é perder dinheiro. Porque se o seu dinheiro na poupança rende menos que a inflação, você está perdendo dinheiro. Porque o dinheiro aqui fora está tendo um valor. Você está comprando a banana, o pão, o queijo, e o dinheiro na sua poupança está rendendo um valor menor do que esse custo dos produtos na economia real. e quando a gente se dá conta do poder da colaboração, do poder da união, do poder das pessoas, a gente vai acabar encurtando o caminho para tudo. E isso é o que o empreendedor está fazendo. Descobrindo essa oportunidade, criando tecnologia, modelos de negócios, plataformas, para que o cidadão comum possa encurtar essa distância. E aí, o segundo passo é fazer eles acreditarem nessa mudança, ter a mentalidade correta. Aqui na Bahia a gente está muito atrás ainda. o consumidor baiano, o mercado baiano, as grandes empresas não estão acostumadas a comprar serviços e produtos de startups de tecnologia. Até às vezes olham com maus olhos. Ah, você é startup? Você vai deixar de existir? E essa é uma cultura que tem mudado um pouquinho aqui, mas já é muito melhor em São Paulo. Fora do país nem se fala, vários do Silício, na China, em Israel. É importante entender que o paradigma da economia está mudando. e vai mudar queira você queira ou não. Vai mudar e pronto. Então, a gente tem que ser um pouco darwinista, né? Eu gosto sempre de citar Darwin. O Darwin falava há mais de 500 anos atrás que quem vai prevalecer não é uma sorte nem o mais inteligente, mas sim, quem sabe se adaptar melhor às mudanças do meio. Então, a adaptação é muito importante. por isso você tem que conhecer e aprender para saber como você vai se adaptar. Então, tudo tem relação, né? E essas plataformas de crowdfunding é impressionante. Você tem crowdfunding desde para você lançar um disco, um CD, tem crowdfunding social para ajudar a instituição. Tem um aqui, a Solidaís, aqui de Salvador. É um crowdfunding social para você ir lá e doar para as instituições. Então, a dimensão que isso, a gente ainda não sabe a dimensão que isso vai tomar. A dimensão que vai ser muito grande, vai ser muito positivo. Para você que está interessado na Solidaarize, tem um stand ali, eles recrutam o seu tempo. Se você quer doar seu tempo, se você quer fazer alguma ação social, existe já uma plataforma capaz de atender suas demandas. O André Argolo da Startup Eduardo Lobo, ele é presidente da Associação de Startups aqui da Bahia. Estamos falando de tecnologia e empreendedorismo na Bahia. E eu quero saber de você, para ficar bem claro para quem está nos assistindo, inclusive pelas redes sociais. De dois exemplos de startups bem-sucedidas no mundo e dois exemplos de startups bem-sucedidas localmente aqui. Não vale a StartupNep, tem que ser outra startup. Então, para todo mundo entender o que é startup, traz esses exemplos, por favor. Localmente, aqui no Brasil, eu posso citar já o Nubank e o Banco Neon. São duas empresas nacionais com corpondadores brasileiros e que revolucionaram o mercado. O brasileiro, ele via refém do cartão de crédito de bancos tradicionais, pagando altos juros, taxas e por aí vai. E o Nubank foi um banco nacional que mudou isso. Melhor, uma startup nacional que mudou esse tipo de mercado. O que eu gosto de ver do mercado de fintech é que a gente meio que descentraliza como o Eduardo já comentou, a função de movimentar a parte financeira do brasileiro para fazer algo mais em rede. Então, você descentraliza essa questão financeira dos bancos e isso deve trazer um retorno positivo para a sociedade. Vou dar um exemplo. Hoje, melhor, hoje não. Alguns anos atrás, para se fazer um investimento imobiliário, Felipe está aqui do lado, ele pode até confirmar isso daqui, era necessário fazer um investimento a partir de 100 mil reais. E para se fazer um investimento imobiliário, o retorno é muito mais significativo e dificilmente uma pessoa física, uma família vai ter 100 mil reais para fazer esse tipo de investimento. Era muito burocrático fazer investimento. Então, a partir de agora, através da lei que o Felipe já citou aqui, que regulariza o crowdfunding aqui no Brasil, você possibilita que a sociedade, uma pessoa física, possa fazer de forma online investimento de mil reais a partir de mil reais. Ou seja, é uma democratização enorme que a gente já viveu. A gente tira do banco esse poder de poder fazer esse tipo de investimento, de conseguir lucrar dessa forma e passa agora para a sociedade, para que a sociedade possa lucrar através disso. Então, Pablo, dois bancos que posso citar, duas startups que trabalham com o mercado financeiro, você pode citar, o Nubank e o Banco Neon, que são brasileiros. E internacional. Internacional. Eu vou citar a Netflix, que é um mercado, quebrou o mercado nacional a Netflix. Mas Netflix, aí eu fico com a dúvida, a Netflix, uma empresa tão grande, bilionária como essa, pode ser considerada uma startup? Por que ela é uma startup? Vamos lá. Eduardo aqui, utilizou aqui uma definição de startup, que é uma empresa inicial, que consegue repetir o serviço de inúmeras vezes, é escalável. Qual foi o outro conceito, Eduardo? Outro termo? De extremo incerteza. No ambiente, de extremo incerteza. Com certeza. A Netflix, apesar do tamanho da empresa que ela tem hoje, é uma empresa ainda que está em crescimento. Ela ainda não consegue faturar. Então, ela ainda está crescendo e isso daí ainda, eu diria que é uma grande startup. Já é uma startup que vale muito dinheiro, mas ainda é uma startup que ela ainda tem que chegar a um equilíbrio financeiro para realmente virar uma empresa. Ainda não está dando lucro. Ainda não está dando lucro. E essa volta de lucro não é algo negativo. Na verdade, é uma abertura que eles têm de fazer investimento de aceleração. Então, é um gasto que eles fazem controlado para poder conseguir chegar a uma estabilidade de mercado, testar o produto deles. Então, uma das empresas que eu colocaria como exemplo de sucesso mundial seria a Netflix. E a segunda empresa, eu ainda colocaria o Uber, que é uma empresa que, a depender do mercado, seja o mercado americano, europeu, brasileiro, de todos os níveis, ele consegue atender de forma eficiente e é muito conhecida no mercado. Então, é um startup também revolucionou o mercado de transporte. Hoje, a gente consegue ver o Uber através de helicópteros, através de drone, carro autônomo, bicicleta, né? Carro autônomo. O que acontece? O Uber, diferente do que a gente consegue entender hoje de mercado, que é uma empresa de transporte convencional que veio substituir o táxi, não é isso. Na verdade, a proposta do Uber é transformar o mercado automobilístico de transporte em um transporte autônomo. Ou seja, você tira do ser humano a responsabilidade de trafegar vidas e carga e passe isso para uma máquina. Então, é um mercado que provavelmente nos próximos 20 anos vai mudar ainda muito mais do que já vem mudando aqui no Brasil e no mundo. Esse é André Argolo da Startonep, jovem empreendedor aqui baiano. Aí eu puxo para outro empreendedor baiano, Felipe, Felipe Solto, da Blox. Está aí com a proposta dos investimentos pulverizados pela multidão no crowdfunding da Blox no mercado imobiliário. Muita gente, principalmente os mais convencionais, dizem que essas novas startups estão acabando com mercados e não tem estrutura para segurar o que os mercados antigos seguravam. Por exemplo, Uber, muita gente reclama que vai acabar com os táxis. Netflix, todo mundo disse que acabou com as locadoras de filmes. Você acha que isso é positivo, é negativo ou é uma coisa que a gente não tem como combater? É apenas o avanço do futuro. Olha, essa pergunta é excelente, é crucial. Eu acredito que veio para ficar, é algo que você não... É incontrolável e imensurável. Então você tem aí exatamente um mercado em vários setores. A gente pode aqui falar de hotelaria, o Airbnb. Hoje é a maior rede de hotéis de hospedagem do mundo sem um quarto de hotel. O Uber, o Netflix. Eu acredito que as empresas tradicionais, e aí eu me refiro a essas empresas que estão sendo afetadas por essas novas tecnologias, elas precisam se adaptar. aquelas que ficarem com uma mentalidade de que os assets, os ativos que elas possuem são suficientes para mantê-las como líderes ou mantê-las brigando no mercado, estão redondamente enganadas. E você já vê iniciativas, principalmente no exterior, de grandes empresas que começam a investir pesadamente no que a gente chama de Corporate Venture Capital, que são setores dentro das empresas que têm investido em startups. Então, exatamente para tentar combater esse tipo de ameaça. Então, é natural aquelas empresas que não conseguirem visualizar isso vão necessariamente morrer. É inevitável a morte dessas grandes empresas. E é isso. Se eu vejo com bons olhos ou com olhos ruins, eu não sei te dizer. Eu já estive no mercado tradicional e senti, eu falo mercado tradicional de investimentos, e senti na pele o que é o meu cliente não querer mais conversar com um consultor financeiro tete a tete porque ele tem acesso a todos os investimentos na internet. O que é que eu fiz? Eu chorei? A gente pode sentar e chorar ou a gente pode correr atrás e se adaptar. Então, cada um dentro do seu mercado, dentro do seu nível, seja do seu Zé, da barraquinha de coco que tem que se adaptar também porque se o seu Zé hoje não tiver um cartão de crédito que seja a maquininha de quem quer que seja um meio de pagamento, seu Zé vai morrer. Quando eu vou tomar uma água de coco que eu puxo o cartão e digo, vai pagar como? Vou pagar no cartão. Se eu não tenho, eu digo, porra, seu Zé, você vai morrer. Tem que ter. Liga aqui. Eu tenho aqui, eu lhe dou cinco empresas de maquininha que vão lhe cobrar taxa zero, que vão... não tem taxa de aluguel. Ou seja, é inconcebível é táxi, você ir num táxi, você sair de um evento e dizer, ó amigo, eu tô sem dinheiro. Você aceita cartão? Não, não aceito cartão, só dinheiro. Então é assim, é a lei da adaptação. É Darwin de novo aí na história. Esse é Felipe Souto da Blocks. Temos mais 15, 14 minutos de conversa. Tá passando rápido. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem também perguntar. José, quer fazer uma pergunta? Por favor, fique à vontade. Pela cultura financeira do brasileiro, principalmente norte e nordeste, essa adaptação, essa mudança é muito ruim, porque o pessoal não tem uma cultura de... vamos dizer assim, de educação financeira. então essa mudança saindo do tradicional, dos bancos, para essas novas tecnologias financeiras, óbvio que vai demorar, vai acontecer, mas vai demorar. Esse tempo, qual o tempo médio que vocês acham que essa mudança vai acontecer? Excelente pergunta, José. Eu vou deixar o Felipe responder, vou deixar o Iago também comentar, eu só preciso fazer um adendo aí, toda a ruptura, toda a mudança é traumática. Quanto maior for a mudança, mais o trauma que ela provoca. É muito melhor, como disse uma ministra uma vez, relaxar e gozar do que a gente ficar num momento tentando reverter uma mudança desse tipo. Felipe, fica à vontade, pode fazer uma previsão aí. E sem, inclusive relacionado ao mercado financeiro em si, existem estudos que comprovam que o tempo das mudanças no atual momento, ele é disruptivo. São as chamadas organizações exponenciais, o momento que a gente está vivendo. O que a gente viu de mudança de tecnologias, por exemplo, televisão, você saiu aí de uma estrutura analógica, depois você veio à TV a cabo, aí você já teve a Sky, que são os canais por assinatura. Então, houve um lapso temporal muito grande. Eu não me recordo os dados estatísticos, mas o que outrora levava 10 anos para se concretizar e se consolidar novas tecnologias, hoje as coisas acontecem em anos, meses, quizás semanas. Então, assim, eu entendo que há uma ruptura, há uma questão cultural bastante peculiar, trazendo para o nosso cenário local, Nordeste, Bahia, etc., mas olhando um pouco do cenário macro, as mudanças, elas vão ocorrer. E é algo que vai nos impulsionando, é como você falou, o relaxe e goze, ou então, meu irmão, senta e chora, porque nós somos impulsionados a isso, não tem muito jeito. E quanto tempo, a sua pergunta, impossível precisar, mas o que eu posso te dizer é que daqui a um ano, a Campus Party de 2019, nós vamos estar falando aqui de cenários e tecnologias totalmente, olha que loucura, totalmente diferente do que a gente está falando hoje. Eu não tenho a menor dúvida. Em um ano, muita coisa pode mudar. Iago, você quer completar alguma informação aí para o seu José? Eu queria só falar, fazer um complementar. A gente não pode saber quanto tempo vai durar, mas eu tenho uma certeza, vai ser muito mais rápido do que as mudanças anteriores. Eu vi um gráfico uma vez, as rupturas, as grandes rupturas do mundo, a humanidade veio lá da Revolução Agrícola quando descobriu que ele precisava ser nômade e podia plantar. E ficou 10 mil anos na Revolução Agrícola. Depois veio a Revolução Industrial, demorou 300 anos, a primeira. Depois a segunda, demorou 50. Depois veio a Era da Informação, demorou 10 anos. E agora a gente está na Era do Conhecimento. E alguns especialistas dizem que a gente vai chegar na Era da Singularidade Absoluta, que é um momento que tudo vai mudar em questão de horas. Vai mudar sim. O celular, quanto tempo tinha celular que é StarTech, demorava 5 anos o celular. Hoje em dia, o iPhone 10 já era. Já tem o Samsung S8, S9, já tem a Nokia. E o celular que você está no bolso já não serve. Meu notebook, comprando passado, já está ruim. Então, assim, vai ser muito rápido. É só isso. Vai ser muito rápido. E a gente só tem uma arma que vai defender a gente, que é o conhecimento. Tem que estar antenado a tudo conhecer. Ano passado, esse ano, tinha um workshop de blockchain. Ano passado, não tinha esse workshop de blockchain. Essa é a mudança que ele falou. A gente está discutindo aqui blockchain, que é a tecnologia que faz da criptomoeda. Então, imagine o que vai acontecer daqui a um ano. É muito tempo já. Vai estar tudo muito diferente. Iago, contribua, por favor. dentro da TV, Pablo, da TV Aratu, e dentro da TV, ele pode perceber muito isso. E hoje, Pablo está fazendo o chamado programa de um homem só, onde ele apresenta, onde ele opera, onde ele corta as câmeras, onde ele libera matéria, faz os canais de áudio, entrevista. Então, essa é uma mudança também em todos os cenários, em todos os mercados. E o complemento que o Eduardo falou, é isso. A mudança é hoje. Se você não fizer hoje, se você não se estruturar para fazer daqui a dois meses, quando você for se estruturar, você vai ter que pensar novamente, porque vai estar diferente. E a mudança é agora. Vou dar um exemplo aqui para o Sr. José. Temos mais 10 minutos. A Abigail está falando ali. Quando eu comecei em jornalismo, 15 anos atrás, esse encontro que a gente estava tendo aqui ia sair no jornal do dia seguinte. Hoje, esse encontro está sendo transmitido ao vivo e daqui a 5 minutos ninguém quer mais saber dele. O jogo do Vitória que está acontecendo agora, se passar ao vivo e a gente assistir, legal. Se demorar 10 minutos, já está na internet. Não adianta a televisão no outro dia vir querer mostrar isso. São todas as adaptações. O jornal impresso não conseguiu se adaptar tão rápido quanto as outras tecnologias e hoje vive muitas dificuldades. Então, ele quer continuar fazendo a mesma coisa de 100 anos atrás, de 150 anos atrás e não se adapta a esse novo modelo. O jornal impresso não pode ficar querendo dar notícia de ontem, porque a notícia de ontem a gente já acompanhou nos aplicativos, já acompanhou nos sites e já sabe tudo o que se passou. Eduardo Lobo, a gente tem mais 10 minutos. Você como presidente da Associação Baiana de Startups, qual o principal desafio? Está tudo mudando ao mesmo tempo, a gente está trocando pneu enquanto o carro está em movimento. Qual o principal desafio que você tem que atacar para poder que essa cultura que o seu José falou aqui da Bahia, do Nordeste, se adapte melhor a essa realidade, a essa alta velocidade na era do conhecimento? Eu acho que é tudo uma questão de mentalidade. Como a gente despertar e mudar a mentalidade das pessoas hoje para que elas comecem a aprender a se adaptar. Se você não mudar as pessoas e não fizeram que elas entenderem, elas não vão conseguir estar inseridas nesse mundo que está sendo construído no futuro. E aí é muito importante que existe engajamento das pessoas, que as pessoas colaborem, queiram entregar algo, o conceito até de capitalismo, de negócio mudou, a gente está aqui com empreendedores, ninguém aqui nem falou em dinheiro, em querer lucrar. A gente quer entregar um valor, a gente quer entregar algo, a gente quer resolver um problema, a gente quer mudar a vida das pessoas, da sociedade. Então, a gente tem que tentar ser mais inclusivo, engajar, falar dos cases, a gente está aqui hoje falando sobre o assunto, eu acho que isso que vai conseguir com que a gente conseguir alcançar mais pessoas, estar mais no palco, dialogar, conexão, acho que no final são conexões e a gente aprendeu muito isso na associação mais de startups. A gente fundou a associação em 2016 e fundou de um grupo de empresários, de empreendedores que a gente tem que fazer algo pelos outros empreendedores. Porque eu estou tendo tanta dificuldade em empreender aqui, mesmo tendo 10 anos de experiência, imagina essa galera que está na faculdade, eu me formei em administração na UNEB e nunca ouvi falar de empreendedorismo. Ninguém na minha faculdade falou de empreendedorismo. Eu não sabia o que era empreendedorismo até sair da faculdade. Então, eu imaginei, imagina essa galera, tanta gente boa com a capacidade que não consegue empreender porque tem muita dificuldade. Então, começamos a conectar os pontos. Quem está fazendo alguma coisa? O Rodrigo Paulo da Redmar está fazendo? Vem aqui, o Sebrae está fazendo, o Cimatec. Vamos juntar e propagar isso. A gente tem que propagar a informação. As pessoas têm que saber o que está acontecendo. E a gente faz uma agenda de eventos muito forte com base nisso. Tenta trazer pessoas de fora para falar, tenta trazer exemplos de fora, cases. A gente fala muito dos cases da Bahia, pouca gente sabe, mas a gente tem um case absurdo de startup aqui na Bahia que simplesmente 8% da internet do Brasil está aqui na Bahia, em Salvador. O maior portal jurídico do mundo está aqui em Salvador, que é Just Brasil. 20 milhões de acessos lunes por mês, só em um site. E muita gente que vê na internet do Brasil, acho que é de São Paulo, acho que é de lugar, não é daqui. E eles não saíram daqui para São Paulo, a sede deles é em Salvador. Estão aqui na Tancredo Neves, no Catabas. É muito importante as pessoas terem esses exemplos. A gente aprende muito com exemplos e principalmente os jovens se inspiram muito nos exemplos. Vê que é possível. Por que a gente só se inspira em Neymar, em Ronaldinho? Por que não se inspirar na Just Brasil? Por que não se inspirar na Blox? Por que não se inspirar na Chartonep? Porque o que a gente tenta entregar de valor é muito maior do que samba, futebol e carnaval. Isso que é a mensagem, é se engajar, se engaje no ecossistema, veja quanta coisa está acontecendo de bacana. Vão atrás, pesquisem, busquem informação e se conectem. Busquem a sua galera, o que você quer fazer. Vai ter gente que querendo fazer mesmo que vocês se encontrem com essa galera. O que vocês vão conseguir fazer juntos. Eu sei que o nosso tempo está curto, mas uma coisa muito interessante nesse meio, e até puxando para a associação, é que esse meio como você colocou, o meio de startups, ele é extremamente inclusivo. Ele não é um ambiente, é um ambiente sim de competição acirrada, mas eu não vejo uma outra startup como minha competidora, minha concorrente. A gente se ajuda, porque todos nós passamos pela mesma dificuldade. Todo mundo tem os mesmos desafios. Então, por isso que é importante se conectar e buscar a informação que ela está aí, por meio da associação e outros mais que têm desenvolvido um trabalho. Muito bem. Isso é Felipe Souto. Obrigado a você, Felipe. Obrigado, Eduardo. E para favorecer também esse ecossistema, eu estou vendo ali o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Rodrigo Ita, está aqui acompanhando. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho e parabéns pela Campus. Você falou aí da Jus Brasil, do Jus Brasil, o maior site jurídico do país. E veja como é bom a gente ter um que puxa a galera. O segundo maior também é baiano, é o escavador que esteve lá comigo na Aratu. Então, a gente está muito bem no segmento de sites jurídicos. Iago Caetano, no ano que vem vamos ter Campus aqui na Bahia. Espero que seja na Fonte Nova de novo. Você acha que vai estar falando sobre o que aqui? Qual vai ser o tema do momento no ano que vem na Campus 2019? Essa é uma pergunta difícil, Pablo, porque como foi bem citado aqui, tudo muda e a gente não sabe necessariamente o cenário do ano que vem. Espero que ano que vem a gente esteja falando aqui do sucesso do Blox, da Station App e do crescimento da CarePoint e da Associação Baiana de Startups, do nosso ecossistema. E, novamente, fazendo os hackathons juntamente do governo, tiveram ideias, tiveram projetos muito bons. Foram oito projetos apresentados, todos muito bons. E, necessariamente, Pablo, de verdade, eu não sei do que a gente vai estar falando. Esse, como o Eduardo falou, esse ano a gente estava falando, ano passado, iniciava a conversa de blockchain, esse ano teve workshop de blockchain, esse ano tem uma empresa desenvolvendo um celular já com o blockchain embarcado na sua arquitetura. Então, a tecnologia e o empreendedorismo, o ecossistema de empreendedorismo, ele é muito volátil, ele muda bastante. Eu não sei de verdade o que falar. Eu espero que seja bom, espero que tenha bastante gente, espero que seja melhor do que a desse ano. Legal, parabéns, Iago. Eu também não faço ideia do que vamos falar no ano que vem e que bom que vivemos nessa incerteza. Certamente vai ser alguma coisa boa. Felipe, parabéns pelo seu trabalho, eu quero que você mande um recado para o pessoal que ainda está um pouco receoso, estou em dúvida, será que eu arrisco o meu dinheirinho aí numa fintech? Bacana, bacana. Eu acho que, obrigado aí também pelo convite, oportunidade. Eu acredito que, hoje, a gente vive no mundo da informação e a informação está aí para todo mundo. Então, eu acho assim, existem várias plataformas, a nossa é voltada para o mercado imobiliário, vocês vão ouvir falar, certamente, mas existem outros, peer-to-peer e várias outras plataformas que propiciam investimentos mais rentáveis. Pesquisem, o Brasil, hoje, ele é extremamente regulamentado, você tem órgãos, tanto o Banco Central, quanto a CVM, fiscalizando e acompanhando o desenvolvimento dessas fintechs, acompanhando não num viés controlador, mas num viés normatizador e para a proteção exatamente do investidor. Então, a gente vive num sistema extremamente favorável e eu acho assim, pesquisa, YouTube, Google, está aí para a gente pesquisar e entender os riscos e as oportunidades também. Boa dica, parabéns pelo seu trabalho, abraçando ali, Paulo Moura, da assessoria de imprensa da Campus Party, competente e talentoso. André Argolo, você aí com a Startonep, você aí batalhando pelo ambiente do ecossistema do empreendedorismo, eu quero que você encerre a sua participação dizendo as dificuldades de ser empreendedor, mas também o prazer que é você empreender por conta própria. A grande dificuldade, acho que até o Eduardo tinha que comentar, que é a cultura, né? Então, a gente passa por um momento de mudança de cultura e eu fico muito feliz, Paulo, porque são três anos de empresa, três anos de Startonep e eu consigo ver que a cultura vem mudando. A gente tem muitos clientes de Salvador, do interior da Bahia também e eu acredito que essa mudança de cultura ela é gradual. Respondendo aqui ao senhor que já perguntava sobre o momento certo de começar, de mudar, eu acredito que essa mudança ela é gradual. O mercado pode ser até bruta essa mudança do mercado, mas para o investidor, para o consumidor é gradual. você começa pedindo uma pizza através de um iFood e quando você vê você só pede pizza pelo iFood. Acredito que a mudança no mercado financeiro vai ser a mesma coisa. Acredito que as pessoas vão ficar interessadas em investir naquilo ali e vão investir em uma parcela. Hoje eu já tenho mais de 50% do meu dinheiro em startups. Já estou saindo totalmente de mercado conservador, ou seja, não saio totalmente e eu conheço esse mercado já há bastante tempo. Então acredito que essas coisas são graduais e a cultura vem mudando de forma gradual e daqui a um ano provavelmente essa cultura que a gente está conversando aqui hoje já vai estar sendo muito mais madura do que a atual. Parabéns André Argolo, parabéns Felipe Souto, Iago Caetano, Eduardo Lobo. Temos aqui quatro jovens empreendedores que querem não apenas ganhar dinheiro, querem mudar o mundo e eu espero que vocês continuem com energia, com vigor porque sem vocês o mundo tende a piorar e com vocês tudo isso, toda a tecnologia vai ser feita a serviço do bem, a serviço da própria humanidade. Já estamos encerrando foi um prazer estar aqui com vocês espero ter novos convites estou representando aqui nesse momento a empresa Aratu que é muito mais do que uma televisão atualmente é uma empresa de comunicação em todas as plataformas se vocês não conhecem ainda conheçam no canal da televisão 4.1 em emissora aberta também no site nas redes sociais e no aratu online.com.br Boa campus para todos e até um próximo encontro valeu e até um próximo encontro